Cheguei na hora! Chegou, chegou, me dá bem. Com as esposas até com 9 e meia, às vezes, pra não passar, no final de semana cabeludo. Vamos, 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 né, meu? É, você tem preferência de gestante agora? É, preferência aí, marcar lá no grupo. Marcar no grupo, pô, falei... E aí, Léo? Parabéns! Pô, tô feliz, meu irmão. Quase que já, meu rapaz. Que risco, Léo! Pô, que tal pra sair daquele barrigão ali, meu irmão? Oxa! Não vem nunca. Demorando, rapaz. Faz o americano. Americano? Isso. Olha, acho que tá dando ruim aí, hein, cara? Ih, ó. Tá dando ruim aqui, ó. Ô, tira a mão da minha mulher aí, Léo. Que que foi, amor? Ih, ó. Minha bolsa tá estourando aqui. Ih, caraca! Minha bolsa tá estourando aqui. Minha bolsa tá estourando. E agora, Léo? Calma. Calma, calma. Eu não tenho medo disso aqui. Ele tá saindo aqui. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Puxa. Volta, ele não tá pronto, não. Calma. Puxa, Léo. Calma, calma. Ele tá pronto, não. Estragou teu brinquedo, Léo. Calma, calma. Calma, calma. Volta. Tu não tá pronto, não. Caramba. Ih, Léo. Estragou teu brinquedo. Volta, Léo. Tu não tá pronto, não. Ele é lindo, né, amor? Ele é lindo, né, gente? Ele é lindo, né, gente? Ele é lindo, não é? Deixa eu ver. Ele é tua cara, amor. Que lindo. Ai, já corta o cabelo dele, hein, Betinho? Ai, amor. Ele é muito lindo. Deixa eu ver aqui na régua. Ai.